E como é que nós fazemos isso? Porque o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício. Veja bem, o sacrifício perfeito já foi oferecido por Cristo. O sacrifício de Cristo ter recebido sobre si o castigo pelos nossos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu na cruz em nosso lugar. Mas ao mesmo tempo nós podemos oferecer um sacrifício. Não é um sacrifício meritório, mas é um sacrifício de gratidão. É um sacrifício de reconhecimento. O sacrifício de oferecer tudo o que nós somos. Todos os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida, os nossos dons, nossos talentos, a maneira como nós usamos o nosso corpo. Tudo isso devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, não é um animal que é degulado e apresentado sobre o altar. Mas nós nos apresentamos a Deus dizendo Senhor, que a minha vida seja um sacrifício vivo. Por onde eu andar, que eu seja uma oferta ao Senhor, sempre disponível, que seja um sacrifício santo. Eu quero que a tua vontade seja feita em minha vida, que eu esteja separado pelo Senhor, que minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, minhas decisões, escolhas e relacionamentos sejam santos, porque o próprio Deus disse sede santos porque eu sou santo. O sacrifício que nós oferecemos a Deus, ele também deve ser agradável a Deus, deve ser algo de acordo com o caráter de Deus, deve ser através, não somente das nossas ações, mas das nossas atitudes. Não basta simplesmente dizer Senhor, eu entrego minha vida, mas com alegria, com gratidão, com amor, com expectativa, reconhecendo que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nos oferecer incondicionalmente a Deus. Veja, é isso que é o nosso culto racional. É uma pena que essa palavra racional às vezes tem sido usada simplesmente no sentido de algo intelectual, algo racional. A palavra no grego aqui é logik, ele nos lembra de lógica, mas o apóstolo Pedro usou essa mesma palavra para falar sobre o genuíno leite racional. Na verdade, leite não é racional. É por isso que os tradutores traduziram por leite espiritual. O culto racional, na verdade, é um culto verdadeiro. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E por isso, o culto que agrada a Deus não é um culto da formalidade, das coisas externas, como diziam os evangélicos no século XVII, quanto mais cerimônias, menos verdade, porque Deus quer o nosso coração. Porque o próprio Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por isso que Deus quer um culto que seja do coração. E isso só pode acontecer quando nós nos oferecemos incondicionalmente ao Senhor. O Senhor é um culto que 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 é um culto Amém.